Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos, esqueci até de puxar meu microfone aqui, mas agora, mas tudo certo, não cortou o som, tá valendo. Pessoal, olha só, o vídeo de hoje eu quero falar pra você então que tem mouse, esse aqui ó, o mousezinho aqui ó, utiliza mouse aí. Acabou estragando o teu mouse, você tava trabalhando, acabou estragando, não tá funcionando mais. Essa é uma forma que eu vou mostrar pra você aqui bem bacana, porque isso pode acontecer e em determinado momento você pode estar precisando utilizar num momento de uma matéria, alguma coisa, ou se você quiser também, claro, usar o seu computador sem mouse. Essa é a ideia e nesse vídeo eu vou mostrar pra você como que se pode usar o seu computador sem mouse, pra isso tem alguns passos bem interessantes e simples pra você fazer. Tá ok? Vamos lá pra vinheta então e depois disso, vamos pra prática. Muito bem pessoal, antes de ir pra prática é só fazer um convite pra você, se você gosta desse tipo de vídeo, renta extra, marketing digital, tudo mais aqui, essas dicas legais que podem te ajudar no seu dia a dia, cara, já te inscreve, clica aqui no botãozinho vermelho logo abaixo pra se inscrever, tá? Ativa as notificações pra não perder nenhum dos vídeos, tá? Faça parte da comunidade aqui, dá uma força legal pro canal deixando seu like. E vamos lá pro vídeo então, vamos lá pra tela que eu vou mostrar primeiramente todo o procedimento aqui com o site, vamos lá. Muito bem pessoal, olha só, vamos começar assim ó, vai ali no teu Google, tá? Vou deixar até o link aqui embaixo na descrição, vai facilitar também pra vocês, mas qualquer coisa digita ali, remote mouse. Esse primeiro link aqui ó, você clica nele, bem facilzinho, clica nele aí, vai abrir esse site aqui, tá? Pode ver o vídeo se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre quais são os assuntos, o que mais ele pode fazer também. Esse site pode oferecer pra você outras coisas também ó, tá? Então tem muita coisa que ele pode estar oferecendo pra você, no intuito do vídeo hoje é como que você vai usar o seu computador sem mouse. Então você vai clicar aqui em obter agora, obter já. Então se você usa um iPhone ou Mac, você vai usar essas duas opções aqui primeiras, tá? E se você é do Android e Windows, é essas duas aqui, tá? Vamos lá então, vamos simular aqui primeiro, no meu caso eu tô usando Android e Windows, então eu vou fazer esse passo a passo aqui, mas o mesmo é para quem utiliza Mac e iPhone, tá? Então olha só pessoal, clicar aqui em Android só pra baixar o programa, mas nesse caso aqui nós vamos baixar no celular, tá? Então eu vou mostrar no celular agora como é que faz, vamos lá. Pessoal, o celular aí do lado, eu vou mostrar pra você, você vai aqui na Play Store, no caso como eu falei, tô usando Android. Você vai colocar esse nome aqui ó, Remote Mouse, tá? No meu caso está abrir, porque eu já baixei, mas você vai procurar este ícone aí e vai baixar ele aí no seu celular, tá? É somente esse passo agora que você faz aqui, baixa ele aqui no seu celular e vamos para o próximo passo agora aqui na tela. Depois disso pessoal, você vai vir aqui em Windows, vai clicar aqui pra baixar, pra ter claro no seu computador instalado, pra que ele reconheça esse mouse, tá? Então você vai clicar em Windows, vai baixar aqui ó, como está aqui ó, tá? Vai baixar, você vai procurar depois aqui ó, e mostrar na pasta, vai aparecer aqui ó, você dá dois cliques pra instalar, tá? Instalou na tua máquina, tá? Depois que instalou na tua máquina vai aparecer dessa forma aqui ó, mas é só pra deixar ele aí, tá? Não te preocupa, depois instalado ele vai ficar aqui instaladinho. E olha só, eu estou usando o mouse agora aqui com o meu mouse normal, né? E o que eu vou fazer agora? Vou mostrar pra você então como que a gente utiliza ele sem o mouse agora aqui, vou usar no celular. Vamos lá. Muito bem pessoal, olha aí, novamente, celular está aí do lado. E a gente vai procurar aqui ó, vai vir aqui e vamos abrir o aplicativo. É só abrir o aplicativo pessoal, e olha só, você vai clicar aqui em desktop, tá? Primeira vez, eu como eu utilizo já, ele aparece aqui embaixo em histórico, tá? Mas pra você, você vai clicar aqui em desktop, primeiro item aqui em cima, ó. Esse aqui que eu cliquei agora e vai abrir. Abriu aqui ó, é só tu passar com o dedo aqui ó, como eu estou fazendo ali aqui ó. Olha aí que legal. E se eu clicar aqui agora ó, pra abrir alguma coisa aqui, qualquer coisa aí, vamos ver aqui o Canva. Ó, cliquei, ele já vai abrir ó. Cliquei, um cliquezinho em cima e já vai abrir. Ó, quero fechar, simplesmente clica aqui, pronto, fechou. Tá? E olha aqui, quero mexer, tudo, tudo, tudo é pelo celular pessoal. Olha aqui ó, tudo pelo celular, tá? Tudo pelo celular. Muito bem, eu falei que era simples, muito simples aí, tá? Então aí, eu resumindo, só você ir ali. Acessar aquele site, baixar aí no teu computador, primeiro passo. Primeiro não, primeiro passo, desculpa, baixa o aplicativo no teu celular. Segundo passo, baixa o programinha no teu computador, depois só acessa aí o aplicativo e pronto. Você começa a utilizar aí a sua máquina, seu computador sem mouse, estragou. Ou você quer usar o seu celular como mouse, agora é, fica a seu critério. Espero ter ajudado com esse vídeo aqui, se você gostou, deixa o teu like. Se você já sabia dessa forma aí, que dá pra usar o celular como mouse, comenta na descrição do vídeo e daqui a pouco mais dicas, informações, além da Extra Market Digital. Tô voltando logo mais com algum vídeo. Vou deixar aqui do lado, pessoal, mais dois vídeos bem interessantes pra você. Continua assistindo, assista esses outros dois também, tem muita coisa bacana aí pra você. Até depois, logo mais. Grande abraço. Tchau, tchau.